Olá gente, como vocês estão? Estamos de volta com mais um dia do desafio Lulitubro, o desafio de desenho no mês de outubro, onde eu vou tentar fazer um vídeo cada dia. E nós já estamos no quinto dia desse desafio. Se você quiser saber mais sobre o Lulitubro, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para outro vídeo que eu fiz, explicando direitinho tudo sobre esse desafio. E como eu disse, nós já estamos no quinto dia dele, então se você ainda não assistiu os quatro primeiros vídeos, eu vou deixar aqui em cima para vocês uma playlist onde eu estou colocando todos os vídeos desse desafio, para vocês irem lá dar uma olhada. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa seu like aí no vídeo, por favor, ajuda muito na divulgação. Também compartilha esse vídeo com mais pessoas e não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, eu vou deixar o link para elas na descrição do vídeo. E bem, o tema para o desenho de hoje é Troca Peles. O termo Troca Peles é originário da mitologia tolkiena, ou seja, a mitologia criada por J.R.R. Tolkien, o escritor de Senhor dos Anéis. E dentro dessa mitologia, um Troca Peles seria uma pessoa capaz de se transformar em um animal. O mais famoso é o personagem do Bjorn, que se transformava em um urso e também podia falar com animais. Só que aí, o que que pega? Se vocês conhecem Game of Thrones, vocês provavelmente já ouviram esse termo também. Isso porque existem Troca Peles dentro da história criada por J.R.R. Martin. Só que os Troca Peles em Game of Thrones, eles são um pouco diferentes, porque eles não se transformam de fato em um animal, e sim conseguem entrar na mente de animais e controlar eles. O Troca Peles mais famoso é o Bran Stark, que entra muito na mente de corvos. Aí, se vocês já viram Game of Thrones, vocês também devem conhecer outro termo que é usado na série pra falar sobre os Troca Peles, que é Warg. Warg é um termo da mitologia nórdica, que significa lobo. Aí, em Game of Thrones, os Wargs seriam Troca Peles que conseguem entrar na mente de cães e lobos. Então, o tema pro dia de hoje era um tema mais amplo, que cabe mais interpretações. Você poderia seguir o significado tanto do Senhor dos Anéis, quanto de Game of Thrones, ou até fazer algo mais ao pé da letra de uma pessoa, ou um animal trocando de peles mesmo. Enfim, qualquer coisa tá valendo, desde que tenha a ver com a palavra Troca Peles. E eu decidi fazer uma coisa, assim, diferenciada. Como vocês estão vendo, eu já estou pintando, né, o meu desenho. Eu desenhei um homem, assim, mais velho. Queria desenhar uma pessoa mais velha. E eu estou pintando com tinta nanquim. Então, hoje não terá tintas coloridas. E sempre bom lembrar que todos os materiais que eu estou usando vão estar listados na descrição do vídeo. Mas eu estou aí pintando este homem, com uma aparência mais velha e uma aparência cansada. Eu queria fazer ele cansado. Porque daqui a pouco vocês vão ver eu fazer um negócio aí diferente. Eu vou botar um papel vegetal, um papel manteiga em cima, com a figura de um lobo que eu desenhei. E eu vou passar esse lobo pra esse desenho aí, pra esse papel de aquarela que eu estou desenhando. Isso porque eu queria fazer só as linhas, como se fosse o contorno, assim, da figura de um lobo. Em cima desse desenho desse homem, que eu estou fazendo. E eu queria que os olhos dos dois, tanto do lobo quanto do homem, fossem o mesmo olho, sabe? Então, as duas figuras se unem nos olhos. Porque eu queria, né, dar aquilo de, ai, troca-peles. Ele consegue entrar em animais e consegue ver pelos olhos de animais. Muito conceito, né? Eu fui muito conceitual nesse. Ah, e uma coisa também que eu esqueci de falar e que é legal mencionar, é que o conceito do troca-peles, ele é completamente diferente do conceito de lobisomem. Porque, assim, quando vocês forem pesquisar, talvez vocês achem eles, à primeira vista, um pouco parecidos. Tipo, ah, é uma pessoa que se transforma num animal e esse animal normalmente é um lobo. Só que o lobisomem tem toda aquela questão de que é uma doença, né? É muito contagioso. E a pessoa, ela não decide quando ela vai se transformar, né? É uma coisa meio contra a vontade da pessoa. Ela acaba se transformando por conta da infecção, da doença que ela tem. Agora, o troca-peles, ele que decide, sabe? Tipo, ah, eu vou entrar nesse animal aqui. Aí ele vai lá e entra. Ah, eu vou virar esse animal aqui. Ele vai lá e vira. E outra coisa também é que o termo Warg também existe em Senhor dos Anéis, tipo, na mitologia do Tolkien. Só que lá, eles são só lobos mesmo. Tipo, eles são lobos malvados. Eles são lobos que servem de montaria pros orques. Enquanto em Game of Thrones, eles são um tipo específico de troca-peles. Eu gostei muito desse desenho de hoje. Eu acho que foi o meu favorito até agora. Talvez. Eu acho que ficou muito bom. Eu gostei muito dessa sacada que eu tive. De fazer a figura do lobo em cima, sobrepondo o cara. Ficou muito conceitual. E eu acho que casou muito bem com o tema. E a minha ideia inicial era fazer o contorno do lobo com caneta branca. Que eu tenho uma caneta em gel branca, que pega bem em papel escuro. Só que, quando eu passei o desenho do papel manteiga pro papel do sketchbook, eu usei um lápis de cor verde-água aquarelável. E, tipo, eu gostei muito da cor. Eu achei que ficou muito legal. Então eu pensei, ah, eu vou fazer o contorno com o lápis mesmo. E por ele ser um lápis aquarelável e ser um lápis mais claro, né? Um verde-água bem clarinho. Apareceu muito bem no fundo escuro, né? Do que eu pintei aí, o fundo todo preto. Então, a cor do lápis acabou se destacando. Enfim, eu gostei muito desse desenho. Muito ansiosa também pra ver o que vocês vão desenhar no dia de hoje. Lembrando que se você for postar o seu desenho nas outras redes sociais, não esqueça de usar a hashtag Lulitubro2021 pra eu poder ver a sua postagem. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!